Não adianta nem tentar fugir se é amor Mesmo que digam que não sei qual é esse sabor Quem é que sabe pra vir tentar me explicar O que eu sinto é só meu, não dá pra comparar Pra que pensar em um futuro se nem começou O tempo é nosso, vamos ver o que ele nos deixou É só agora que nós temos, não vou complicar Vem e me deixa te amar Então, o tempo vai passar E o que fica é a lembrança de um sorriso De um momento, do teu beijo, do nosso lugar Nós dois E o dia clarear Sinto o sol que me aquece O teu corpo, a minha pele Fecho os olhos e não quero despertar Eu não quero despertar Não adianta nem tentar fugir se é amor Mesmo que digam que não sei qual é esse sabor Quem é que sabe pra vir tentar me explicar O que eu sinto é só meu, não dá pra comparar Pra que pensar em um futuro se nem começou O tempo é nosso, vamos ver o que ele nos deixou É só agora que nós temos, não vou complicar Vem e me deixa te amar Então, o tempo vai passar E o que fica é a lembrança de um sorriso De um momento, do teu beijo, do nosso lugar Nós dois E o dia clarear Sinto o sol que me aquece O teu corpo, a minha pele Fecho os olhos e não quero despertar Se somos jovens demais Nós temos tempo demais Tempo pra tentar Se somos jovens demais Nós temos tempo demais Tempo pra tentar Hoje eu não quero despertar Eu não quero despertar Hoje eu não quero despertar Hoje eu não quero despertar Não quero não Então O tempo vai passar E o que fica é a lembrança de um sorriso De um momento, do teu beijo, do nosso lugar Nós dois E o dia clarear Sinto o sol que me aquece O teu corpo, a minha pele Fecho os olhos e não quero despertar Dua Tua Dua E o que fica é a lembrança de um sorriso Obrigado.